O funcionamento do cérebro sempre foi um dos maiores mistérios para a ciência. Com os avanços tecnológicos de imaginamento cerebral nos últimos 10 anos, aumentou-se a compreensão acerca da mente humana. Na ciência do desporto, a neurociência tem nos ajudado a compreender o comportamento do cérebro em exercício. Basicamente, os pesquisadores têm interesse em estudar três aspectos que distinguem atletas de pessoas não atletas. E é importante lembrar que, embora estudados separadamente, tais aspectos estão interrelacionados e são interdependentes. O primeiro deles é a tomada de decisão. O segundo, o comportamento humano. E o terceiro é relacionado ao controle motor. No que se refere ao controle motor, pesquisas recentes têm demonstrado que a prática motora induz mudanças plásticas no sistema motor central, mesmo em adultos. E quando o indivíduo repete uma prática motora por dias ou semanas, expande a área motora ativada no córtex. No entanto, alguns estudos apontam que o treinamento a longo prazo pode resultar em uma diminuição substancial na atividade cerebral específica ao controle motor. E a partir desses resultados, os pesquisadores levantaram uma hipótese sobre uma possível eficiência neural em atletas. Em um estudo realizado com lutadores de karatê, utilizando eletroencefalografia, foi verificado uma menor atividade cerebral em atletas de elite comparados a atletas amadores e indivíduos não-atletas. Entretanto, em um estudo com jogadores de tênis de mesa, utilizando o mesmo procedimento de análise, os resultados mostraram o inverso, indicando que a hipótese da eficiência neural pode variar de modalidade e tipo de tarefa. Recentemente, em um estudo realizado com primatas, utilizando imagens de ressonância magnética funcional, foi verificado que a prática de algumas habilidades motoras levaram à atividade neural mais eficiente do córtex motor, confirmando a hipótese da eficiência neural. E em agosto de 2014, foi publicado um estudo no qual teve o objetivo de avaliar a atividade cerebral de atletas quando realizavam movimentos com os pés. Dentre os sujeitos estudados, destaca-se o jogador de futebol brasileiro Neymar. Participaram do estudo sete indivíduos saudáveis, dentre eles o jogador de futebol Neymar, três jogadores profissionais da segunda divisão espanhola, um jogador de futebol amador e dois nadadores espanhóis de alto nível. Os indivíduos foram submetidos a duas análises em ressonância magnética funcional, cada uma com oito testes, e cada teste consistia em mover o tornozelo direito para ambos os lados, alternando o lado de rotação. Foi analisada a atividade cerebral do córtex motor, mais especificamente da região da parede medial, definida por estudos prévios como responsável pelo controle motor dos pés. Os resultados mostraram que o número de voxels ativos na parede medial do córtex motor foi consistentemente menor nos jogadores de futebol profissionais comparados aos demais indivíduos. E mesmo comparado a jogadores de futebol profissionais, a atividade cerebral observada no cérebro de Neymar foi menor. E essa diferença foi ainda maior quando comparado a um jogador de futebol amador e a nadadores profissionais de elite. em todo o tempo. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No entanto, o próximo passo é verificar se isso também ocorre quando realizam tarefas cognitivo-motoras mais próximas aos movimentos realizados na prática do futebol.